Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Aqui sou eu, André Ascar, diretamente para mais uma live. Hoje o CP Responde número 61. Hoje vamos falar sobre correndo no frio. E aí? Correndo no frio, né? Parece até uma coisa batida, porque todo ano tem frio. Mas ano passado teve frio? Esse ano tá fazendo frio? Depende muito de onde você tá no Brasil, né? Aqui em São Paulo mesmo tá um calor danado, nada de frio. Porém, contudo, está chegando o inverno e vai esfriar. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre como você manter a sua motivação. Nem tanta motivação, né? Porque você é um corredor disciplinado, regular, consciente dos benefícios, da consistência no treinamento. Que assim o frio não vai te avalar e até mesmo te motivar. O grande ponto sobre o frio que a gente tem que entender é um só. Você tem que se aquecer, não é mesmo? Então, pensando justamente em correr no frio, uma das principais coisas que a gente tem que iniciar antes da atividade que a gente vai realizar é um bom aquecimento antes da sua atividade principal. O corpo demora um pouco mais para aquecer, né? Você está preparado, parece que as juntas, as articulações todas doem no frio. Ainda mais se você tá ficando assim mais velho que nem eu. Você começa a sentir as diferenças no corpo. Como que o corpo responde ao frio. É a joanete que dói mais. É aquela dorzinha no joelho que começa a aparecer. Ah, friaca! Pois é, e pra isso a gente tem que se aquecer melhor. Algumas condições, né? Alguns pensamentos, algumas ações que a gente tem que tomar pra gente conseguir produzir melhor a corrida no frio. Então, se o seu aquecimento durava ali uns 5 minutinhos, alonga um pouquinho mais isso. Vai pra 10 minutos, 15, pra preparar bem o seu corpo pra iniciar a atividade. E nesse ponto do aquecimento, pô, tá frio, né? Acho que o ponto mais difícil de treinar e correr no frio é sair da cama, né? Sair do quentinho pra ir buscar o frio. Mas vamos supor que isso não é opção. Porque você quer treinar, você não vai parar de treinar no frio. Você poderia ir pra um running indoor. Tem gente que gosta, né? De ir lá pra esteira e facilita a vida. É uma boa opção se você quer fugir do frio, é você correr numa academia ou, caso você tenha a esteira em casa, utilize a esteira. Beleza? Porque assim você vai fugir das interpéries do tempo. Porque além de frio, ainda pode estar chovendo. O que vai diminuir ainda mais a sensação térmica, onde fica uma ação bem difícil correr. E olha, eu falo isso com propriedade de causa, viu? Eu morei um ano em Bruxelas e, rapaz, eu peguei menos 7 graus lá. Eu jogava bola lá e o pé congelava. Lá falava francês, tinha que fazer o biquinho pra falar as coisas. Eu não conseguia, a cara congelava. Era um negócio estranho. Uma das coisas que eu mais sentia de diferença lá é o ar. Quando a gente começa a hiperventilar, o corpo vai ficando mais quente, né? Você precisa de uma respiração mais acelerada. A respiração bocal, pela boca, beleza? Oral. Acaba que esse ar frio vai batendo na garganta e você vai sentindo, né? Como se tivesse um sangue ali, né? O negócio fica meio ruim. O ar gelado vai entrando ali e vai piorando toda a sua garganta. Então, uma das coisas que você pode utilizar pra esse ar gelado, quando você começa a respirar pela boca. Bom, duas coisas. Tentar respirar um pouco mais pelo nariz pra aquecer e umidificar esse ar pra não gerar esse desconforto na sua garganta. Outro. Já ouviu falar naqueles buff, paninho, lenço? Então, você pode utilizar isso também pra facilitar, pra aquecer esse ar que você tá puxando pra dentro. Pode gerar uma certa dificuldade, até mesmo nesse momento no qual você está ofegante e esse ar vai entrar. Outro local que você pode utilizar pra não ficar aqui puxando na boca, né? Travando a sua respiração. É na garganta mesmo. É você manter ele aquecido na sua própria garganta. E esse é outro ponto. Porque aí você vai... É o buffzinho. É aquele negocinho, o lencinho. Parece que é uma peça quadrada, assim, que você veste ele, né? Passa pela cabeça. Você pode colocar ele aqui. Você sobe ele um pouquinho. Pra manter esse ar mais aquecido, né? Você vai respirando com ele ali. Aí você mantém ele aqui aquecido. Pra manter a sua garganta também aquecida. E você, assim, diminuir menos a percepção, né? Desse ar gelado entrando. E também aquecendo a sua garganta. Mantendo a sua garganta aquecida. E com isso você também vai prevenir de alguns problemas que possa gerar na sua garganta. Por conta de respirar esse ar frio, né? Da mesma forma, outras coisas que a gente pode utilizar pra facilitar e diminuir essa percepção. Dependendo, é claro, da temperatura que você tá correndo. É utilizar uma toquinha. É utilizar só aqueles esquenta-orelha. Já viu? Que fica só aqui na faixazinha. Que vai aqui só na cabeça pra você esquentar a orelha. Manter a cuca fresca é sempre positivo, né? Na orelha é onde a gente sente mais. Onde a gente percebe mais o calor. Principalmente não só na orelha. Mas nas extremidades. Usar uma luva também pode te ajudar a sentir menos frio. Por vezes o manguito. Que é aquela peça que você utiliza só no braço. Por que é interessante utilizar essa peça que você utiliza no braço? Porque às vezes você esquenta o corpo. Aí você não tem que arrancar um monte de roupa. Você só vai lá e tira o manguito. Você vai lá e tira isso que tá aquecendo a sua garganta. Você vai se despindo ao longo da corrida. Enquanto você vai aquecendo. E o próprio tempo pode ir aquecendo. Então com isso você vai adquirindo estratégias de como você pode ser versátil nessa roupa que você vai estar utilizando. Porque o segredo não tem outro. É roupa. É você estar com a vestimenta adequada pro que você vai realizar. Por vezes o cuidado maior sobre correr no frio pode ser você usar roupa demais. E você não conseguir tirar essa roupa. Porque acaba que você vai esquentar e você acaba suando. Você sua contra esse aquecimento no seu corpo. O que vai acontecer com a sua roupa? Ela vai ficar molhada. E no frio bate o vento? Vai gelar? Vai esfriar mais ainda? E quando você parar de correr então você vai estar tremendo de frio. Choque térmico. Isso pode ser ruim pra sua saúde. Então encontre peças de roupa que possam ser bem utilizadas. Existem muitas roupas tecnológicas que tentam fazer essa transferência de calor. Ou até mesmo manter o seu corpo aquecido sem reter o líquido quando ele está, digamos, superaquecendo, suando o seu corpo. E assim vai espelindo. Você não fica molhado. Você não fica pesado. Você se mantém seco. Isso é importante. Saiba onde que a gente erra mais nesse ponto? Nos pés. É. Acaba botando uma meia muito grossa. E você acaba ficando com aquele pé bem quente. E começa a suar lá. E daqui a pouco você está com o pé gelado por conta do frio de onde você está correndo. Então a estratégia da roupa que você vai utilizar é fundamental. Pode ser uma calça legging que vai te ajudar a aquecer mais as pernas. Pode ser um casaco corta-vento que isso também vai te ajudar muito a quebrar o vento. Um casaco leve. Pense também num casaco ou numa roupa que faça troca desse ar interno. Ou seja, que ela tenha pequenas aberturas pra que você possa transpirar. Pra que ela não feche totalmente essa troca do ar quente com o ar frio. Pra que você mantenha o seu corpo quente pelo lado de dentro. Mas que também esse corpo quente não hiperaqueça. Não fique muito quente. E assim você soa. Assim você vai ficar mais fresquinho e aquecido pra atividade. Beleza? Então são estratégias. Pensando sempre nas extremidades. Mãos. Tá? O braço. Que você pode colocar. A gente sente muito frio às vezes no cotovelo. Na orelha. Beleza? Os pés. Pra você aquecer bem os seus pés. E estratégias pra que você possa ir se despindo ao longo dessa atividade. As provas. As grandes provas. Principalmente na Europa. Onde que faz mais frio. No hemisfério norte. Por assim dizer. Né? Faz um pouco mais de frio do que aqui pra baixo. Se bem que na Argentina. Lá pra baixo. Na América do Sul. Também faz um frio danado. Né André? Então. Fugindo da linha do Equador. Quando você vai se afastando mais da linha do Equador. Tanto pra cima. Quanto pra baixo. É. Vai ficando mais frio. E as estratégias existem dentro dessas provas. Onde que as pessoas até mesmo doam os casacos. Na linha da largada. Porque a prova acontece normalmente cedo. E você vai se despindo. Aquece o corpo. Você já. Não vai amarrar o casaco na cintura. Mas aí você acaba doando. São estratégias também. Pra ajudar outras pessoas que estão passando frio. E eles acabam recolhendo esses casacos. Tá? Então. Outra coisa também que pode ser interessante. Bebida quente. Pra você manter o seu corpinho quente. O chocolate quente. O açúcar. Né? A bebida. Você pode levar ao invés de levar uma bebida fria. Se você tiver num tempo muito. É. Frio. Você leva uma bebidinha quente. Leva na garrafinha mesmo. Você mantém aquecidinha ali. Você bota. Você vai ter essa percepção. Ajuda a esquentar a sua garganta. Vai facilitar. Isso é claro. Depende muito do frio. Tem carioca que acha. Baiana então. Que fez 22 graus. Os caras já estão colocando moletom. Né? Mas pô. 22 graus. A gente não pode deixar de pensar. Que esse ambiente frio. Ele é propício para um melhor desempenho. O que seria esse frio propício para o desempenho? Até 10 graus. No qual o seu corpo aquece ali. Você está correndo nesse ambiente mais friozinho. E acaba que você perde pouca energia ou menos energia do que no ambiente de calor. Para manter a temperatura estável do seu corpo. Então nesse ambiente mais frio. Que dizem que é em torno dos 10 graus. É onde acontecem os recordes. Por conta dessa energia economizada. Para você manter a temperatura do seu corpo frio. Por isso que não tem recorde em ambiente de calor. Acima de 20 graus. 22 graus. Já começa a ficar muito mais difícil. E se tiver umidade então. Piora mais ainda. Então esse é o ponto sobre você pensar em correr no frio. É ótimo para o seu desempenho. Porque você vai gastar menos energia na troca. Para manutenção do seu corpo. Lembra que a gente tem que tentar manter a temperatura do corpo. Ali próximo a 36 e meio. Alguma coisa por ali. E o correr no frio vai te ajudar. Você vai estar queimando caloria. Vai estar liberando energia no seu corpo. E o frio ajuda a esfriar o seu corpo. Com isso o seu desempenho pode melhorar. Mas não é certo de que vai melhorar. Beleza? Porque depende se você está adaptado ou não ao frio. A gente tem que lembrar. Se a gente não usa a roupa correta também no frio. O nosso corpo gasta muita energia para se aquecer. Beleza? Ele vai ter que liberar muita energia para manter o corpo quente. Então também é necessário a gente fazer um ajuste da alimentação. Se você está acostumado a fazer um longão ali com um... Vamos supor aí 60 gramas de carboidrato. No calor, no ambiente normal. Você normalmente tem que subir um pouco mais essa ingesta de carboidrato. Para você ter mais energia para queimar e manter o seu corpo aquecido. Mas qualquer recomendação energética, consumo, nutricional. Por favor, busque a orientação de nutricionista para saber como é o seu caso. O que tem que se encaixar. Beleza? Porque basicamente você vai precisar gastar mais energia para manter o seu corpo quente. Ou então, corre mais rápido. Não é mesmo? Bom gente, lembrando. O balãozinho aqui embaixo para responder as perguntas. E fica muito mais fácil de eu conseguir ajustar todas as perguntas. Porque senão vai passando aqui. E é do Cris Torres 96 aqui. Qual o melhor treino de musculação para corredor? Cris, hoje a gente está falando de frio. E como treinar no frio. Mas manda essa pergunta aqui no balãozinho que eu respondo também. Foque em força ou hipertrofia ou equilibrar os dois? E como equilibrar a dieta? Equilibrar a dieta com o nutricionista. Foco em força ou hipertrofia? Foco na força. Beleza? Hipertrofia requer ganho de peso. E para corredor não é interessante ganhar peso. Mas também depende do seu nível. Porque dificilmente você vai ganhar força sem ganhar. Tem um certo nível de hipertrofia. Depende de quem você é e onde você quer chegar. Beleza? Valeu Cris pela pergunta. Deixa eu agora o balãozinho aqui. Ver o que a galera mandou. O Alisson de Carvalho. Exercícios de mobilidade ajudam? Bom Alisson, se forem aqueles exercícios no qual a gente está trabalhando o alongamento. O distanciamento das fibras musculares. Da origem da inserção. A gente vai lá e estica para cá. Estica para lá. O corpo. A gente mobiliza as articulações para elas trabalharem mais soltas. Sim. É dito que é interessante se trabalhar. Ainda não foi comprovado efetivamente. Em que momento. Mas é interessante os corpos. As suas articulações trabalham de forma menos rígida. E com isso terem um trabalho mais fluido. Beleza? A mobilidade, flexibilidade pode contribuir sim. Mas depende, é claro, de quem você é. Porque entrar em uma caixinha. Tipo a galera lá do Chico da China. Eu acho que não tem muito benefício para a corrida não. Beleza? Qual é o grau? Quanto de alongamento, de flexibilidade que a gente tem que ter? Isso tudo tem que ser encaixado para que a gente possa exercer a ação motora exigida ali. Com maior liberdade durante a corrida. Sem aquela rigidez. Aquela tensão muscular. Que acaba prejudicando as nossas articulações. O Alisson de Carvalho. De vez em quando sinto desconforto na lombar. Na época do frio. Como melhorar esse desconforto? Ah, era sobre isso. Exercícios de mobilidade podem ajudar? Pode ajudar sim, tá Alisson? Mas não esqueça dos exercícios de fortalecimento. Muito mais, tá? Sobre esse desconforto na lombar aí. Gente, fortalecer o seu tronco como um todo. Fortalecer o corpo. Mas no caso aí do desconforto na lombar. Fortalecer o seu tronco. Seja com exercícios abdominais. Seja com exercícios para os eletores da espinha. E também busque-se observar como é que você tem ficado sentado, deitado. A sua postura no dia a dia. MG Rijop. Salve, mestre. Como diminuir meu tempo em uma corrida? Pô, isso aí é mole, meu irmão. É só treinar. Observação. Estou treinando para a TAF. Forte abraço. Sou o cara do nome estranho. É Matheus. Me curei da canelite. Porra, Matheus. Massa, cara. Que você se curou. Foi aqui com a gente. Com as nossas dicas aqui que eu falei. Porra. É batata, né, cara? Não tem muito mistério canelite. Bom, Matheus. Vamos nessa, meu parceiro. Como diminuir o tempo na corrida? Bom, é treino consistente. Esse é o ponto. Uma das coisas chaves para você melhorar o seu tempo na corrida. Porque depende de qual corrida é essa. Bem, você está falando que está treinando para o TAF. Pode ser um TAF de 12 minutos. 2,400. 2,200. Eu não sei qual é a distância do seu TAF. Mas basicamente, quando a gente vai compreender um atleta. A gente tem que entender quais são, digamos, os déficits dele. Se ele tem déficit de velocidade, déficit de resistência. Onde que a gente tem que trabalhar mais? Em treinos mais longos? Em trabalhar mais essa resistência? Em tentar trabalhar mais essa velocidade? Tentar trabalhar um pouco mais de força para melhorar a durabilidade? Que seria também a resistência a esse treino. Então, isso tudo tem que ser avaliado para ver qual é o melhor caminho para você. Para você diminuir esse tempo na corrida. Aí, a gente não pode deixar de sugerir para que você entre para o Clube Corrida Perfeita e venha treinar com um dos nossos treinadores. Que vai te auxiliar exatamente nisso. Em qual é o melhor treino para você executar nesse seu momento e de acordo com o seu objetivo. Lá vai ter um professor de educação física especializado em corrida para poder prescrever e te acompanhar nos seus treinos. Então, se você está em dúvida no que fazer, baixa o aplicativo e vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Valeu pela pergunta, Matheus. E continue os treinos, cara. Sucesso aí no seu TAF. Frederico Santiago. Para corridas entre 4 e 0. Qual a dica? Para corridas entre 4 e 0. Frederico, me desculpe, mas acho que eu não entendi muito bem a pergunta, cara. Se você puder colocar aí a pergunta de novo. Aí eu vou tentar ser mais assertivo na resposta. Para corridas entre 4 e talvez 10 quilômetros. Qual é a dica? Me manda aí, beleza? Aí eu respondo amarradão. Bota no balão. E caso alguém tenha qualquer dúvida, por favor, coloque aqui a dúvida no balão. Amadeu.ac. Qual foi seu maior perrengue com frio e corrida? Ou mesmo pedal? O maior perrengue foi passar frio, né? Mas em que momento foi isso? Deixa eu ver. Ah, com certeza foi quando eu estava morando em Bruxelles. Lá eu passei frio de verdade, né? Pegar menos 7 graus na rua. Era isso. A situação mais inadequada, e valeu pela pergunta, mas deu que é interessante a gente lembrar isso para o pessoal. Sobre a percepção do frio, ela pode ser muito mais do que realmente o frio em si, né? E isso morando na Europa me ensinou que quando você chega na sua casa, no ambiente assim, ou no bar, no restaurante, você tira, você se despe, todas as camadas que você estava quando você estava na rua. Tira o casaco, se tiver com duas peles, tira uma pele, beleza? Você tenta ficar mais fresco no ambiente interno, para não esquecer o calor. Porque aí você começa a ficar aí, ah, tá quentinho, tá gostoso aqui. Só que aí depois você vai com essa mesma vestimenta para o lado de fora, a sua percepção vai mudar. Você tem que se acostumar ao frio. Esse é um ponto chave. Era uma coisa que eu ficava, é, que ficava pasmo. O pessoal lá, eu conheci alguns amigos e tudo mais, que morava mais para cima ali na Europa até. O pessoal lá para a Suécia, né? As escandinávias lá para cima. Eles colocam o bebê do lado de fora do chá da casa para ele se adaptando ao frio do ambiente. É uma parada meio estranha, mas a gente tem certas adaptações. Então, se você vai correr no frio, em um local frio, é interessante que você vá se adaptar ao ambiente do local, beleza? Para que isso seja menos desagradável, que o seu corpo esteja, se sinta menos agressivo. Principalmente o seu cérebro se sinta menos agredido por essa mudança de temperatura, essa mudança drástica. Então, sempre quando você vai para um ambiente, você está no frio, tira o casaco, tira a blusa quando você estiver no ambiente quente, para quando você for para a rua, você vai lá e veste. Você vai para uma prova de corrida, tenta passar um pouquinho de frio antes, depois você bota essa vestimenta, depois você tira essa vestimenta para você poder fazer a prova tranquilamente. Porque senão, se você fica no quentinho o tempo inteiro, na hora que você é exposto ao frio, esse choque térmico na sua cabeça vai trazendo desconforto danado. E às vezes o frio é muito mental. É você ficar lutando contra o frio, você fica se tremendo todo. Eu já fiz esse exercício também de pensar que o frio é só o frio e deixa fluir, para de resistir ao frio, deixa ele entrar e sair, o seu corpo vai se aquecendo. A gente consegue resistir ao frio muito mais do que a gente pensa, porque é uma simples questão de mudar um hábito, de sair de um ambiente quentinho, no qual você já está adaptado. Porque é interessante também você fazer a adaptação ao inverso, e eu acho que principalmente ao inverso você vai competir em um ambiente de calor, que você passe um pouco mais de tempo atendendo esse ambiente de calor do que em um ambiente de frio, para o seu corpo conseguir se adaptar melhor, e sua cabeça. Beleza? Valeu pela pergunta, Amaril. Ah sim, quando eu passei o maior perrengue foi quando eu esqueci de tirar o casaco quando eu estava no ambiente interno, depois eu fui para a rua, tinha que pegar um certo período ali do ambiente fechado, que eu estava até o metrô, minha irmã nunca passei tanto frio na minha vida, tremi a alma, meu Deus do céu, o casaco que eu estava não estava funcionando. Aí, o Frederico botou aqui, ó, boa, vamos lá Frederico, Santiago, pensei e não digitei, eu sei como é que é isso, meu nome. Acontece, é raro, mas acontece muito. Para corridas de 10 quilômetros entre 0 e 4 graus, qual a dica para antes da largada? Estou indo para a Patagônia participar da corrida lá durante as férias. Bom, 0 e 4 graus é um ambiente bem frio. Vai estar chovendo? Não está chovendo? Então, uso de segunda pele, de flea, para você estar indo para a Patagônia, deve ter mochilinha. Então, levar nessa mochila mais vestimentas. Tem também a anorak, que é aquele casaco impermeável, que é muito interessante para isso, porque ele vira um corta-vento e também é impermeável. Em momentos de chuva ou qualquer coisa, vai te manter protegido, mesmo com você com a segunda pele. Então, é você levar as vestimentas todas na sua mochila, pronto para essa ação, aquecer bem o corpo, se possível, tomar bebidas quentes também antes da largada, porque favorece o seu corpo se manter quente também, a você manter uma certa temperatura antes de você iniciar na corrida, beleza? E consumir mais calorias ao longo da atividade da sua prova, que você vai fazer. Corrida de 10 quilômetros, eu não sei qual é a velocidade que você vai fazer, se é um abaixo de 40, se é uma hora, mas nesse frio, 20 minutinhos a mais faz uma diferença. Então, mantenha o corpo aquecido, beleza? Cazaquinho, veja qual é a vestimenta que você vai, a corrida é 10 quilômetros de montanha, porque 10 quilômetros de montanha não sai nem uma hora, às vezes, né? Pode sair até duas, vai saber quanto de ganho que tem. Então, isso tudo tem que ser planejado, essa estratégia, quanto tempo você vai passar lá. E aí, a estratégia alimentar, a estratégia de vestimenta também, de você ter as roupas, a opção das roupas que você tem para levar, beleza? Mas aí, nesses 0 a 10 graus, eu iria com luvinha, protetor de orelha, tá? Um casaquinho, manguito para atirar ali no meio do caminho, porque 4 graus já é friozinho, depende muito se você está adaptado a isso. Tem gente que corre só de shortinho, abaixo de zero, né? Mas eu não sei se eu quero essa adaptação, não. André Biora, quem já correu em Curitiba? E aí, galera, quem já correu em Curitiba? Dá um joinha aí! Acho que muita gente já corre em Curitiba. Curitiba tem uma maratona famosa e bem difícil, né? Valeu pela ilha, eu ainda não fui não, Biora. Vou te falar que eu não fui, cara. Mas quem sabe, em breve. Cícero Carlos, boa noite. Eu não sei se estou fazendo certo, só que no frio eu aqueço de 20 minutos. Bom, como eu falei, Cícero, eu acho interessante você aumentar esse aquecimento, né? Às vezes 20 minutos é o adequado. A gente fazia 10, aí sobe para 20, porque às vezes as pessoas fazem um aquecimentozinho de 5 minutos. O que eu sempre peço é que se faça esse aquecimento mais prolongado de acordo com a intensidade da atividade que você vai promover, né? Para você já estar pronto. E também aumente o aquecimento de acordo com a temperatura do ambiente, para que você não esfrie muito rapidamente também. E seja ali bem próximo à sua largada, à sua prova, ao seu treino, para você já executar. Beleza? Bom, espero ter te ajudado, Cícero. Tamo junto. Pronto. As perguntas do balão acabaram. É isso aí, galera. Então, correndo frio, a gente tem que pensar principalmente na vestimenta que a gente está usando, beleza? Qual a roupinha que você vai utilizar para correr? A Marcela mandou uma pergunta aqui. Vou participar de uma corrida que começa a 13 horas. Difícil para quem corre de manhã cedo. E no meio do frio... Peraí, tem esse veranico aqui no RJ. Como fica... Ai, meu Deus do céu. Como fica a hidratação? Bom, a hidratação é sempre levada em consideração com a temperatura do ambiente. Quanto mais quente tiver, mais você vai ter que se preocupar com essa hidratação. Beleza? E além do ambiente quente, também no clima seco, tá? Que a gente acaba suando e nem percebe. Nosso suor vai evaporando de uma forma muito mais rápida. E a gente está perdendo líquido, só que não está percebendo. Então, se liga na hidratação. A hidratação está ligada diretamente à temperatura com a qual você vai correr. E com o clima frio ou... Seco ou úmido também. Paulo Medeiros, 47. Corri no frio ontem e vi no app que minha frequência cardíaca, num dado aumento, chegou em 1.81. Bom, Paulo. Eu não sei qual é o normal dessa frequência cardíaca, cara. E a gente também tem que se ligar na frequência cardíaca. Às vezes ela pode variar de acordo com... Se está usando só do relógio, do punho. Está usando a fita. Se está usando aquela mais acurada também no braço. Depende. Mas é bom ficar de olho. Mas é normal. O coração tem que bater mais para bater o corpo aquecido. Beleza? Até mesmo por isso que a gente tem que consumir mais energia quando a gente vai correr no frio. Porque a gente precisa desse calor. E é isso aí, galera. Então, valeu. Não deixem de treinar por conta do frio, tá? Correr no frio pode ser muito prazeroso, gostoso, com gorrinho, tá? Depois você vai se despindo. Fica mais agradável. Eu, particularmente, eu gosto de correr assim no friozinho. Friozinho. Pô, 18, 17 graus pra mim é o ideal. 10 graus eu já tenho que me adaptar um pouco. Agora 0 graus, rapaz. Já fica meio ruim. A cara congela. Meu narizinho delicado aqui também. Fica só a ponta vermelha. Nariz do Rodolfo. A rena do Papai Noel. Bom, galera. É isso aí. Eu acho que... Opa. Surgiram mais duas perguntas aqui. Só pra fechar. Então, Cristina Guerra. Tem quantidade ideal de hidratação para 7km? Cristina? Não tem. Porque vai depender muito do tempo no qual você faz esses 7km. Beleza? 7km é relativamente curto. Se você botar um pace aí de 6km por quilômetro, você vai fazer isso em 42 minutos. Dependendo do clima, nem a necessidade de hidratação. Então, depende. Se tiver um ambiente muito quente e seco, aí também pode haver maior necessidade da hidratação. Tá bom? Depende do local e em quanto tempo você vai fazer esses 7km. Cícero Carlos. Fui ontem para o Linda e fui segundo lugar geral. 10km com 37 minutos. Parabéns, Cícero. Continue treinando, cara. 37 minutos. Segundo geral. A galera, ela tava... Tá bom. Parabéns pelo tempo, Cícero. Bom, não temos mais perguntas aqui. Valeu. Valeu, Floripa Rafael. A galera que tá entrando agora, tá? Que perdeu a live. Lembra que ela vai ficar um tempinho aqui no Insta, mas também vai estar direto lá no YouTube. Aqui. A Pathy Bueno me mandou uma perguntinha aqui enquanto eu estou dando tchau pra galera. Boa noite. Notei que sempre quando eu vou correr, meus passos são muitos. O que eu preciso fazer pra diminuir meu número de passos na corrida? Rapaz, Pathy, você tá querendo diminuir o número de passos, né? Beleza. É aumentar o tamanho dele. É alargar o passo. Mas são muitos por quê? Qual foi o parâmetro que você utilizou pra falar que seus passos são muitos? Eles estão ali acima de 190, 200 passos por minuto? 200 passos por minuto ali? Até mesmo uns 190 passos por minuto ali pra uma velocidade de uns 8 km, 10 km por hora? Eu acho excessivo, né? Você acaba que não tá aproveitando muito o desequilíbrio de deixar o corpo desequilibrar pra frente, despencar um pouquinho, né? Você pode não tá aproveitando a fase aérea da sua corrida. Mas até 180 passos ali, eu gosto até de trabalhar 180 passos com velocidades baixas, essas velocidades de 8 km por hora mesmo, pra você trabalhar o seu potencial elástico durante a corrida, tá? E vai trabalhando só o desequilíbrio, diminuindo assim a mobilidade, a movimentação articular que você faz, tá bom? Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse nosso encontro de hoje aqui, esse bate-papo aqui falando sobre corrida, coisa que eu acho que todo mundo adora, e é isso. Vamos sempre lado a lado, rumo à corrida perfeita. Bons treinos, feliz São João e vamos nessa. Até a próxima semana que vem, tamo de volta. Aquele abraço. Aquele abraço.